Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, aquele videozinho tradicional, cara, aquele videozinho tradicional que a gente brinca de treinador, né? Brinca de distribuidor de coletes, como eu escalaria o Atlético contra o Metropolitano. Porque é um jogo, cara, que não adianta 1x0. 1x0 pode ser bom, mas pode ser uma merda também, dependendo de quanto for o resultado de Melgar e Alcas. Porque o Atlético tem já 3 gols de diferença, ou 2 gols de diferença, enfim. É uma situação assim que o Melgar se colocou com placares maiores, conseguiu diferenças de mais gols quando se enfrentou os outros adversários. E outra, ganhou do Atlético, né? Então esse saldo aumenta mais ainda. Então o Atlético precisa ir, precisa atacar, precisa ser mais corajoso, precisa ser mais incisivo, precisa buscar o gol. Então vamos tentar explicar do começo, do goleiro até o atacante, como eu escalaria o Atlético. E também pensando em substituições. Eu sei que eu já fiz vídeos de alternativas, táticas, mas eu vou tentar fazer esse vídeo seguindo mais uma cabeça do Antônio. Como ele deve escalar essa equipe, porque é um jogo importante. Como eu falei, é um jogo que o Atlético precisa de gols. E a gente precisa também manter uma coerência e não mudar toda a estrutura, né? Porque eu acho que se mudar toda a estrutura, é algo que pode acabar prejudicando. Então vamos lá. Seguinte, no gol, acho que não tem dúvida, acho que não tem nem muito o que explicar. Santos é o dono da meta, um jogador de seleção brasileira, enfim, de uma qualidade imensa. Não tem nenhum dos jovens que ameacem essa titularidade do Santos. Então, fantástico ali no gol. Na lateral direita, acho que a primeira mudança que eu faria pra esse jogo, eu acho que não sou só eu, né? O Kelvin é o jogador a ocupar essa vaga que foi do Eric. Mas muitas vezes você defendeu o Eric de titular e o Kelvin não. Tudo bem, defendi, mas eu queria entender os mecanismos, principalmente com a entrada do Carlos Eduardo. Vendo que o Antônio Oliveira imagina o Carlos Eduardo jogando pelo lado esquerdo com a perna invertida trazendo pra dentro, é um entendimento de que você tem esse corredor liberado pro Kelvin. Então, a escalação de um jogador não influencia somente esse jogador, influencia outras posições do campo. Então, eu prefiro dar esse corredor pro Carlos Eduardo, eu preferia, do que deixar com o Kelvin. Mas, beleza, Kelvin na lateral direita, é um cara que vem agregando muitos ataques do Atlético, vem criando muitas oportunidades com seus cruzamentos, vem sendo basicamente um ponta por ali. Então, mérito pro Periquito, começa muito bem a temporada, acho que vale ressaltar essa fase. Na zaga, Thiago Heleno e Pedro Henrique, sem muitas explicações, vai ser um jogo que a gente vai precisar muito do poder de construção dos dois, os lançamentos do Thiago, as quebradas de linha do Pedro, são jogadores que tem um entrosamento muito bom, uma qualidade muito boa. Eu ia até falar, senhor Pedro Henrique, abre seu olho porque tem gente jogando muita bola, mas eu acho que não chega a ameaçar não. Então, assim, a fase do Aguilar é muito boa, a fase do Zé é muito boa, mas acho que o Pedro Henrique é titular zaço junto com o Thiago. Foi um cara que acabou sendo muito potencializado pela qualidade do Thiago, mas mesmo assim é um jogador de um nível muito interessante. Então, Thiago Heleno e Pedro Henrique na zaga. Lateral esquerda, nosso melhor jogador, Abner Vinícius, craque, porra, monstruoso, não erra, perfeito, maravilhoso, genial. Então, Abnerzinho. E a gente consolida essa linha de quatro com dois laterais muito fortes no apoio. Então, é natural que a gente acabe jogando mais pelos lados, pela qualidade que a gente tem. Como eu falo, o Atlético tem tudo para ser o clube com a maior influência de laterais no jogo da equipe. Não estou falando que são os melhores laterais do Brasil, mas estou falando em relação à influência, o que esses jogadores proporcionam para o clube. E eles proporcionam demais para o futebol do Atlético, que em alguns momentos é muito pobre taticamente, é muito pobre no momento ofensivo. E eles são, basicamente, jogadores de criação pelos lados. Agora, a gente já falou desses nomes mais na defesa, vamos falar do meio campo, que vai ter algumas mudanças também. Dupla de volantes, iria com o Richard para fazer essa segurança, voltar como terceiro zagueiro e liberar os laterais. Acho que vem fazendo o começo de temporada muito correto, então ponto para o Richard. E também iria de Christian, no lugar do Cittadini. Ah, Thiago, mas você disse que o Cittadini não pode sair da equipe, é um jogador que dá uma sustentação muito maior. Dá, mas o que eu acho que a gente precisa nesse jogo, mais do que uma sustentação, porque acredito que o Metropolitanos vai jogar de maneira muito fechadinha, é ter a capacidade de uma melhor saída de bola. E eu acho que o Christian oferece melhor essa saída de bola, recebe de costas, gira, distribui o jogo, inverte o jogo, faz lançamento. Então, quero ver essa saída de bola mais qualificada, que é algo que vem me incomodando. Contra o Melgar, o Melgar marcou maravilhosamente bem nessa saída de bola. Isso atrapalhou muita gente. O Christian, junto com o Abner, pelo lado esquerdo, os dois fizeram uma partida muito legal contra o Melgar. Então, garanto, o Christian. Aí sairia o Cittadini e entraria o Jadson. Sim, estou escalando o Jadson no meu time titular. Também pensando numa saída, numa recepção de bola do time vindo da defesa. Depois da saída de bola, a primeira quebra de linha chega no Jadson. E o Jadson tem essa qualidade para distribuir o jogo, assim como o Christian. Então, quero que essa bola chegue no último terço mais limpa possível, mais fluida possível, para a gente conseguir desenvolver jogadas, tanto com os laterais quanto com os entrelinhas, de maneira mais tranquila, de maneira mais leve. Então, Jadson e Christian me dariam essa tranquilidade. Não vai ser um jogo que o Atlético vai ser muito atacado. Então, não vamos ter muitos problemas de recomposição. Vejo o Jadson dando qualidade para esse movimento. Foi assim no Atlético. Então, é um jogador que pode ocupar essa vaga de titular naturalmente. Principalmente num contexto de mais conforto, como é nesse jogo contra o Metropolitano. Isso agora, pensando nos jogadores de frente. A gente já falou da nossa defesa, a gente já falou do nosso meio campo. Eu vou ser bem sincero aqui, cara. Eu pensaria no trio que terminou a temporada passada, assim. Renato Kaiser, Fernando Canezinho, de um lado, e Carlos Eduardo, do outro. Fernando Canezinho vem de uma atletiva muito, 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 muito bom. Assim, aparecendo para finalizar, quase marcou um golaço de bicicleta. Criando jogadas, voltando na saída de bola. Então, é um jogador que participa de mais fases do jogo que qualquer jogador do Atlético. Então, acho que merece o crédito. É um jogador que luta, que batalha, sofre falta, disputa. Se a gente pudesse poder definir o Fernando Canezinho como uma palavra, sei que é difícil definir como uma palavra só. Mas se a gente pudesse definir, acho que seria competitivo. É um jogador muito inteligente. É um jogador que tem noções táticas e técnicas maravilhosas. Mas eu acho que ele é muito competitivo. Então, é um mérito para o Canezinho. Acho que garante essa vaga no time titular. E do outro lado, Carlos Eduardo. Sim, Carlos Eduardo naturalmente vai entrar na equipe. Como a gente falou já em alguns momentos aqui ao longo do canal. É um jogador que oferece uma capacidade de acelerar muito maior do que qualquer outro jogador do elenco. Então, vejo o Atlético necessitando dessa possibilidade de aceleração. Essa possibilidade de chegar até o fundo. Essa possibilidade de gerar a jogada a partir da velocidade. Porque, cara, é aquilo, né? O futebol é cada vez mais decidido nos detalhes. E quando você tem uma vantagem física em relação ao seu adversário, eu acho que você está na frente. E o Carlos Eduardo é rápido. O Carlos Eduardo tem certa habilidade. O Carlos Eduardo tenta muito. Então, não vejo motivo para a gente não ter o Carlos Eduardo. No ataque, cara, eu pensei muito assim. Eu pensei muito em botar o Babi. Como eu falei, por ter uma vantagem física. Por ser um cara mais alto. Por ser um cara que tem um jogo muito bem definido. Vem de um atletiva muito bom também. Deu uma demonstração. Que pode ser um cara que vai ajudar o Atlético em vários momentos. Mas eu ainda manteria o Kaiser. Kaiser fez um gol importante contra o Metropolitanos. É um jogador de movimentação para abrir espaço. Então, acho que o Atlético vai precisar desse dinamismo maior no ataque. E eu usaria, sim, a capacidade de gerar jogo de Renato Kaiser. Então, esse seria meu Atlético. Santos no gol. Kelvin na lateral direita. Zaga, Thiago Leandro e Pedro Henrique. Lateral esquerdo, abrir. Richard, Christian, Jadson no meio campo. Fernando Canezinho pelo lado direito. Carlos Eduardo pelo lado esquerdo. E no comando de ataque, nosso querido. Nosso queridíssimo Renato Kaiser. Substituições. O Gabi pode ser uma boa substituição. Thiago pode ser uma boa substituição. Nicolas pode ser uma boa substituição. Outros jogadores podem entrar no time e dar uma sustentação maior. Como o Eric Cittadini. Então, vejo o Atlético bem preparado para o jogo. Apostando na força do seu elenco. O Atlético não tem só um bom time. O Atlético tem um bom elenco. E o jogo contra o Coritiba, acho que isso ficou provado. Então, tudo para fazer uma grande partida. Live abre três horinhas antes do jogo. Conto com vocês. Tamo junto. É nóis, viu?